Fala ai galera Beleza só de boa, vamo que vamo Na correria Vai se empurrando com o almoço e já era Hoje em dia ta suave Fiz praticamente a ultima função desse ano E vamo que vamo Que buraco não nos deixa Meu deus é muito buraco mano Cério louco Passa pelo campo minado Passa pelo campo minado Fala 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 Vamos lá. Ah, eu que tô errado então, com essa bactéria aí, tia. A menina tem a merda lá, deve nem ter habilitação, não sabe nem lei de trânsito e ela achou na Inglaterra. Tomar no cu, caralho. É a mão invertida. Será que ela acha que ela tá na Inglaterra? Ah não, é no Japão, né? Ela é japonesa. Ela acha que ela veio do Japão e acho que tá lá ainda. Ó, tiozinho, nem seta não dá. É um puta que me pariu mesmo, viu, mano? Hoje é dia, velho. Hoje é o dia dos abestados na rua. E é isso aí, molecada. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis.